Do jeito que se empinotiza, sua boca me domina Na cama uma rainha se foge toda a minha vida Em mina diz porque que você é desse jeito assim Só me volta e fala que tá com Saudades de mim, do meu calor, se jogar no cobertor A gente embrasa tanto e hoje vamos fazer amor Sem massagem, só high and low Engasando pra caralho, escutando um Renifio, um fake bro